E aí galera, uma boa noite para vocês, estamos aqui trazendo mais um vídeo para o seu coração. Gostei um pouco de falar a respeito do Espírito Santo de Deus. Alguém fez uma pergunta, disse o seguinte, pastor, como é que é o negócio? A atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Qual a diferença? Vamos pensar bem. No Antigo Testamento o Espírito Santo, ele entrava e saía das pessoas. No Novo Testamento, ele fica de forma permanente. Vamos estabelecer primeiro o Antigo Testamento, são vídeos bem práticos e rápidos, depois deixo alguns textos, você pode pesquisar. Você quer abrir sua mente um pouco nesse assunto. No Antigo Testamento, ele saía das pessoas, ele entrava e saía. Ele capacitava reis, profetas, homens para ministrar o templo, o que serve bem aqui. Tanto, vamos pensar pessoas que o Espírito Santo saiu do Espírito Santo deles. Saúl é um homem que o Espírito Santo saiu dele. Toda vez que o Espírito saía dele, ele entrava no Espírito imundo, a qual ele dava e tocava a flauta e ele acalmava um pouco. Um Espírito ruim vinha a atormentar, um Espírito maligno vinha a atormentar. Se você for pensar bem em outras pessoas, a gente pode pensar em Sansão. Sansão, quando cortou o cabelo dele, ele analiseu, não azireu de Deus, não podia cortar. Quando ele cortou, o Espírito Santo, o Espírito de Deus afastou dele e ele ficou fraco de novo. No finalzinho lá, quando ele vai vingar os seus inimigos, aí pede a Deus a força novamente. O seu cabelo crescia, ele recebe o Espírito de volta, Deus de volta na vida dele, ele derruba a construção toda e morre junto com aquela galera toda. Ele matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Observe bem que você vai observando que o próprio Davi mesmo, por ver o Espírito Santo retirando da vida de Saul, ele exclama no Salmo 51, não retires de mim o teu Santo Espírito. A passagem dessa você vai ter contando, depois coloco lá onde está a beleza para você. Porque tinha consciência que o Espírito Santo saía das pessoas. Se você estivesse no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo estava com você. Se você saísse, o Espírito Santo te abandonava. Então, essa é a doutrina do Antigo Testamento. Tem outros textos que posso colocar na descrição desse vídeo, mas para você ter noção de como ele atuava, capacitava a reiça. Portanto, você tem a ideia, até Josué lá, quando o Espírito Santo desceu, Josué ficou com ciúme, quando o indivíduo fosse o fitzulado aqui e dali, e o Moisés diz, olha, quem melhor todo mundo tivesse o Espírito Santo, eu estaria tranquilo, seria mais fácil para mim, não teria tantos problemas. Moisés era um homem que era aquele cara que gostaria de deter o poder nas suas mãos. Ele foi tão assim sábio que quando Geto deu seu conselho, ele arrumou 70 homens e o negócio deslanchou, ele ficou mais tranquilo, porque estava cansado, trabalhou quase noite e dia. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo atuava, a capacidade de pessoas para poder governar, pessoas para poder profetizar, pessoas para cuidar do rebanho de Deus, principalmente da nação de Israel. No Novo Testamento, em Efésios 4,30, diz, se não entresteçais com o Espírito Santo de Deus, ao qual fosse selado, para o dia da redenção. Então, quando nós convertemos, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse que aquele que vier a mim, nunca o lançarei fora. Então, a gente vê a doutrina do Espírito Santo, Jesus dizendo a respeito de não lançar fora. Você vê em Efésios 4,30, mostrando que nós somos selados. E quando você pensa sobre selo, meu amado, é um rei que selar, só ele tem poder de tirar, botar o seu anel, só ele tem poder de tirar daquele selo. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Então, ninguém tem esse poder de dizer, ah, crente perde a salvação. Ele nunca foi salvo, essa é a pura verdade. Nós somos filhos de Deus. E se você é filho de Deus, eu sou filho do meu pai, eu nunca posso ser quem for, nunca vou deixar de ser filho dele. Sempre eu serei filho. E um ponto que mostra que você é filho de Deus, quando Deus te disciplina, quando Ele faz a obra de disciplina na sua vida. Porque Ele disciplina aquele amado. Se você não tem disciplina de Deus, é sinal que você não é filho de Deus. Deus não é seu pai. Você não é filho adotivo de Deus. Então, o Espírito Santo vem para ficar de vez. Ele trabalha no coração do ímpio, convencendo eles do pecado, da justiça e do juízo. E quanto a nós, salvos, crentes em Cristo Jesus, filhos de Deus, por adoção, regenerados, lavados, remidos, saindo do cordeiro, batizados com o Espírito Santo de Deus, convertidos e convertendo dia após dia, com a nossa mudança de vida, mudança de mente, mudanças em atitudes, para aquelas atitudes que agradam a Deus. Tudo isso é a obra do Espírito Santo de Deus em nós. O que acontece é que quando nós entristecemos, nós desobedecemos a Deus e pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo, fica triste em nós. Portanto, Ele até ora por nós, nós não sabemos como orar, Ele ora por nós, Ele intercede por nós. A Bíblia diz que Deus é fiel. Mesmo um homem sendo infiel, Deus continua sendo fiel. Isso você tem que entender, procurar. Nós não somos salvos por merecimento. Nós não somos salvos porque somos religiosos, porque nós obedecemos a Deus. Tudo o que fazemos, amados, é uma obra do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo chegou a dizer que ele sabia que nele não habitava bem algum. Essa é a realidade. Talvez você fique achando que você é santo demais, que você é bonzinho demais, que você vai para o céu. A Bíblia diz em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. O versículo 9 diz que não vem de duas boas obras para que ninguém se glorie. A nossa salvação unicamente depende da graça de Deus, da bondade e da misericórdia de Deus, do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Nós somos um céus para os céus por causa da graça, do favor e merecido. Quando cremos também, é uma obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, meu amado, seja dependente de Deus. E entenda isso. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Não deixe ninguém tirar essa convicção do seu coração. Creia nas Escrituras. Creia em Jesus. Creia em Deus. E obedeça a Deus. É isso aí, meu amado. É uma breve explanação que coloco para você entre a doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento e a doutrina do Espírito Santo no Novo Testamento. E o nosso Deus não é Deus de confusão. Que Deus o abençoe. Se você quiser novos assuntos ou esclarecer em alguma área, pode entrar em contato conosco, tá? Pode entrar no meu WhatsApp, no Facebook, Daniela Nunes. Deixar a gente coloca os assuntos. Isso são pedidos que eu coloco aqui, tá legal? As pessoas pedem e a gente coloca. Se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dê o seu like. E não se esqueça, meu amado, comente os nossos vídeos. Inscreva, tá? Se está vermelhinho no seu inscrever, se é sinal que você não é inscrito, inscreva-se, tá? Nos ajude a chegar aos nossos mil inscritos. Já passamos os 500, tá? E com a ajuda de Deus e com o seu apoio, nós chegaremos lá. Deus o abençoe. PR. Daniela Nunes, o seu amigo de todas as horas. Estamos aqui para ajudar e tirar as suas dúvidas. Porque a dúvida, ela enfraquece a fé. Deus o abençoe.